O hino 107 tem a tonalidade Fá maior, tem um bemol. Unidade de tempo, a mínima pontuada. Unidade de compasso, a mínima pontuada. Fórmula de compasso, 6 por 8, um binário composto. Ritmo inicial, anacrúsico. A expressão desse hino é solene. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. A expressão do vídeo, não esqueçam de dar um like. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 Tita, 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 t Tita, ta, tita, ta, tita, 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 tita. Tita, ta, tita, 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 tita La, si, si, sol, re, do, la La, si, sol, sol, la, fa Do, fa, sol, la, re, do, la La, sol, la, si, mi, fa Do, fa, mi, si, re, do La, sol, la, si, sol, do Do, fa, mi, si, re, do La, sol, la, si, mi, fa Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de dar um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Leite News Não esqueça também de clicar no sininho Para ser avisado de todos os vídeos Fique com Deus Tchau